Tem alguém aí me ache Alguém para amar Eu morro um pouquinho a cada manhã Mal estou ficando em pé Olhe no espelho e chore Deixe Deus o que faz para mim Passei a minha vida com muita fé Mas não consigo seguir Deus Tem alguém que me, tem alguém que me, tem alguém que me ache Alguém para amar Eu trabalho todos os meus dias Trabalho até o corpo doer Ao final desse dia Levo pra casa o dinheiro suado Eu me abaixo Então começo a rezar Até começar a chorar Deus tem alguém que me, tem alguém que me ache Alguém para amar Todo dia Eu tento e tento e tento Mas todos querem me deixar pra baixo Dizem que eu tô enlouquecendo Que tô com muita água na cabeça Desequilibrado Não tenho ninguém para acreditar quem, tem alguém que me achar Yeah, yeah, yeah tem alguém que me, tem alguém que me E aí, é, yeah Tem alguém que me ache alguém para amar? Tem alguém que me ache alguém para amar?